Segundo César Luiz Merlot, jornalista respeitado da Argentina, Amon Dias é o novo técnico do Vasco. Ele que já teve seu nome ligado ao clube nas últimas semanas, deve chegar ao Rio de Janeiro para assinar o contrato nas próximas horas. Amon Dias estava no futebol da Arábia até o mês de maio, onde comandava o Al-Ilau, clube que eliminou o Flamengo no Mundial de Clubes. O técnico que ficou marcado por suas passagens no River Plate chega em um momento difícil ao Cruz Maltino e com a promessa de reforços nas próximas semanas. Além de alguns dias para trabalhar, tendo em vista que o Vasco não jogará nesse final de semana, devido à partida adiada contra o América Mineiro. Amon Dias, em seu último trabalho, dirigiu o Al-Ilau em 60 partidas. Foram 41 vitórias, 9 empates e apenas 10 derrotas. Um retrospecto parecido com o que o Vasco vai precisar daqui para frente. Na sua última passagem pela América, ele comandou o Libertar do Paraguai por 24 jogos, onde conseguiu 14 vitórias, 4 empates e apenas 6 derrotas. Vamos aguardar então o anúncio oficial e torcer para que ele realmente chegue ainda hoje para arrumar essa bagunça que se encontra o Vasco da Gama. E aí E aí E aí E aí